O que é o Senhor? Deus está recrutando os seus servos para um grande avivamento Que virá a Mestre é grande, poucos são os operários em via E virão o avivamento, levantarão o povo cedendo Para se saciar nas fontes de vida eterna E eu sou, sou profeta do avivamento Quero ser como uma flecha colhida Nas mãos do marqueiro Que és do Senhor O Senhor está derramando o seu Espírito sobre o Brasil E no nome de Jesus, os profetas se levantarão nesse tempo, amém? Nos últimos dias, assim diz o Senhor Te amarei o meu Espírito É chegada a hora, a batalha é final Deus está te amando E Ele está te recrutando, hein? Os seus servos farão um grande avivamento Que virá a Mestre é grande, poucos são os operários em via Senhor E virá um avivamento Levantarão o povo cedendo Para se saciar nas fontes de vida eterna Sou profeta do avivamento Quero ser como uma flecha colhida Nas mãos do marqueiro Que és do Senhor É isso aí Essa tarde recrutando o Brasil